Darmos ciência e formarmos a Comissão Extraordinária de Mulheres na Assembleia Legislativa. Portanto, nós reeditamos uma comissão que já existia e isso foi feito a partir de solicitação das deputadas desta Casa. É uma comissão que longe de ter perdido a sua finalidade, apenas ampliou a necessidade da existência dessa comissão. As questões específicas que dizem respeito às mulheres são muitas, mas eu queria me ater quando solicitei essa questão de ordem num ponto fundamental que é a participação da mulher na política. Não é à toa, deputado Dalmo, que nós temos tão poucas mulheres participando mais ativamente da vida política, notadamente nos parlamentos. E aqui no Brasil os parlamentos cada vez têm menos mulheres, apesar de toda a campanha que se faz em torno disso. É porque é algo que dificulta a participação das mulheres. A política parece ser feita apenas para homens. E a participação das mulheres, se nós não reconhecemos as dificuldades e não damos a ela participação de dizer por que isso acontece, nós não vamos corrigir esse problema. A participação das mulheres na política, ela só vai crescer à medida que a mulher também tiver uma participação na sociedade que não seja tolhida pelo preconceito, às vezes por salários menores, porque ela tem, além do serviço que faz, aquele que faz em casa, a presença do machismo na sociedade. Tudo isso vai tolhendo a participação da mulher culturalmente e também com questões práticas que impedem a mulher de uma participação mais ativa na sociedade. É isso que explica, portanto, a inexistência de um número de mulheres maiores que deveria ter no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Aqui, por exemplo, são poucas as mulheres que fazem parte da Assembleia Legislativa. Num total de 77, nós não conseguimos ter duas mãos cheias de mulheres na Assembleia Legislativa. Pelo contrário, menos que isso, cada eleição, a participação das mulheres parece diminuir ou, no máximo, se mantém igual. Então, a existência da Comissão Extraordinária das Mulheres é, no meu entendimento, presidente Dalmo, o reconhecimento da Assembleia Legislativa que é necessário termos políticas públicas e que a Assembleia Legislativa se preocupe com políticas públicas específicas para as mulheres. Desde a existência de cotas, participação na mesa da Assembleia, participação igualitária nos partidos políticos, enfim, tudo isso tem que ser repensado no Brasil. As mulheres têm, de fato, um sofrimento a mais do que têm os homens na sociedade moderna, no atual estágio do capitalismo.